é assim é que eu vou pegar dois poucos aqui da vizinha aqui e aí pegar dois cor e é meio que está sendo o quintal dela tá vindo essas falhas para cá tem que eu vi mesmo eu vi mesmo um cacho de coco não vai apanhar para pegar pega logo para nós olha ó rapaz o que tá dentro do que tá do meu vizinho tá dentro do meu é meu vai lá joga não joga não tá de pendurada tá de pendurada os dois corpos eu tô achando eu tô achando que esses corpos não prestam não estão todos os dois pretos tá estragado esses corpos tá de pendurado meu deus do céu os dois corpos estão de pendurar minha gente socorro não presta não tá pra ti os corpos queimou no sol tá que ela tem 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 Obrigado.